significa que o indivíduo que tem esse diagnóstico todos os dias, o tempo todo ele estará agindo sem empatia buscando admiração e com propensão a pensamentos de grandiosidade? não, mas significa que por conta de suas características fisiopatológicas, por conta das necessidades emocionais que não foram atendidas em sua infância, por conta da autoimagem que ele construiu por conta da forma que ele enxerga o mundo ele provavelmente terá inclinações para agir assim em muitos contextos será que uma pessoa que não tenha o diagnóstico de transtorno da personalidade narcisista pode ter algum comportamento entre aspas, narcisista também? eu recebi uma pergunta semelhante a essa aqui no meu canal do Youtube eu acho que ela é muito interessante para a gente pensar o estereótipo do narcisismo e também para entender a complexidade do comportamento humano e como que o diagnóstico de transtornos psiquiátricos influencia um comportamento humano até que ponto essa influência ocorre então o vídeo de hoje é apenas um breve comentário sobre essa pergunta seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no Youtube eu sou o Leonardo Guimarães psicólogo trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e aqui no meu canal eu falo sobre psicologia falo sobre comportamento humano falo sobre hábitos sobre rotina produtividade transtornos da personalidade então se você tem interesse por esses temas por favor se inscreva aqui no meu canal do Youtube e também deixe seu like nesse vídeo para que o Youtube possa entregar para mais pessoas que também tenham interesse pelo tema mas falando de forma bem direta bem sucinta em relação a essa pergunta sim qualquer pessoa aleatoriamente pode agir de uma forma que nós incorretamente ou corretamente associamos por exemplo a um ou outro transtorno isso porque o nosso comportamento ele tem diferentes motivadores ele tem diferentes causas entre elas a nossa própria consciência nosso próprio desejo a nossa própria intenção então assim para dar alguns exemplos qualquer pessoa aleatoriamente todos nós iremos constatar isso grande parte de nós nunca tivemos o diagnóstico de depressão mas conseguiremos lembrar de pelo menos algumas vezes talvez dezenas de vezes onde nós acordamos por exemplo com o humor um pouco mais deprimido talvez nós consigamos lembrar com muita facilidade de dias em que nós talvez tivemos menos vontade de interação social talvez dias que nós estivéssemos um pouco mais tristes sem esperança em relação ao futuro frustrados decepcionados com pensamento ruminando assim coisas negativas são sintomas que muitas vezes aparecem associados não só a transtorno de ansiedade mas também ao transtorno depressivo maior só que não necessariamente uma pessoa que tem este comportamento por exemplo do isolamento social por exemplo um comportamento mais evitativo em relação a interações ou por exemplo diminuição da libido e portanto menos interesse em relação ao parceiro ou a parceira não necessariamente a pessoa tem transtorno depressivo maior muito pelo contrário muitas vezes é só um comportamento ou um estado emocional aleatório da mesma forma talvez a pessoa não tenha o diagnóstico de transtorno de algum transtorno alimentar mas eventualmente ela teve um descontrole uma compulsão alimentar e pode ser causada por uma privação do sono pode ser causada por estresse por ansiedade por algum alimento que ela comeu por uma alteração hormonal ou um comportamento aleatório muitas pessoas não tem por exemplo o diagnóstico de TDAH que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade mas de repente algum dia por questões aleatórias a pessoa está com o pensamento acelerado com muita dificuldade para manter a atenção concentrada sustentada em um único objeto em um único estímulo com agitação psicomotora e com a fala muito acelerada se você for pegar o manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais da Associação Americana de Psiquiatria são sintomas de TDAH não só de TDAH também são sintomas de outras causas mas entre elas o TDAH e não necessariamente uma pessoa que age assim tem diagnóstico então obviamente qualquer pessoa pode aleatoriamente ter comportamentos que no senso comum ou até mesmo aos olhos da medicina aos olhos da psiquiatria e até mesmo dentro dos critérios do manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais aquele comportamento poderia ser interpretado como um diagnóstico qualquer mas a pessoa não preenche os critérios diagnósticos então é apenas um comportamento é apenas um sintoma e a gente tem que lembrar óbvio que os transtornos psiquiátricos eles possuem diferentes critérios diagnósticos e que inclusive o próprio manual da psiquiatria ele também recomenda o diagnóstico diferencial ou seja ele próprio lembra que um mesmo comportamento pode ser causado por diferentes transtornos e até mesmo aparecerem pessoas que não possuirão diagnóstico algum então de forma bem prática assim isso que acontece tá agora apenas complementando aqui a explicação eu gostaria de compartilhar e aí obviamente né essa explicação é muito simplista então é uma explicação que vai agregar um pouco mais de conhecimento e discernimento em pessoas leigas pessoas que já são da área da saúde neurologistas psicólogos psiquiatras é óbvio que isso vocês já sabem e é óbvio que eu também sei que há muito mais muito mais pormenores em relação ao comportamento humano tá mas quem não é da área quem não não é de alguma das áreas da saúde quem não trabalha na prática com comportamento humano talvez já se sinta beneficiado apenas em saber isso que eu vou lembrar neste momento então assim gostaria que vocês entendessem que existem pelo menos duas grandes categorias de causas né e estímulos para um comportamento humano então nós somos privilegiados pelo nosso cérebro né pelo nosso encéfalo e nós temos a capacidade de planejar um comportamento então nós usamos a consciência o nosso desejo a nossa vontade o nosso raciocínio lógico a nossa capacidade de prever o futuro e prever a consequência daquele comportamento então nós planejamos um comportamento e aí executamos ele por exemplo eu planejo eu suponho eu presumo que se eu acordar amanhã às sete horas da manhã tomar o meu café e ir para a academia antes do trabalho antes de começar o meu expediente eu terei mais energia uma performance cognitiva melhor estarei cuidando da minha saúde então isso a capacidade de prever essa relação de causa e efeito entre o meu comportamento me motiva a tentar agir assim é um comportamento planejado eu presumo que se eu tiver um intervalo de uma hora e meia duas horas para almoçar com calma longe do meu celular eu terei um almoço mais tranquilo me sentirei mais saciado e eu me sentirei menos tenso menos ansioso menos estressado e aí à tarde eu iniciarei o expediente com mais capacidade de foco e performance também então de repente eu almoço dessa forma eu tenho este comportamento ou este hábito em alguns casos se torna um hábito porque eu planejei agir assim mas foi a minha consciência o meu raciocínio lógico a minha capacidade de prever o futuro e adequar o meu comportamento que causou entre aspas este comportamento agora também existe a outra categoria dos comportamentos que são os comportamentos involuntários aqueles comportamentos que são desencadeados por fatores externos por influências emocionais ou às vezes apenas uma resposta automática do nosso cérebro uma pessoa que tem um tique por exemplo ela não planeja ter aquele movimento involuntário o cérebro dispara alguma conexão alguma sinapse e aquilo aciona um comportamento involuntário quando nós estamos diante de um estímulo que nos causa tensão que nos causa raiva que nos causa estresse que nos causa ansiedade nós não planejamos ter aquela resposta o nosso corpo reage de forma involuntária certo então entendendo isso nós devemos lembrar que ter um diagnóstico de um transtorno psiquiátrico seja ele qual for cria fatores de risco cria estímulos aumenta a possibilidade da pessoa ter alguns comportamentos específicos então por exemplo uma pessoa que tenha o diagnóstico de transtorno depressivo maior ela tem uma propensão maior sem nenhuma causa aparente sem nenhuma causa que justifique a pessoa irá ter menos energia menos volição menos interesse sobre atividades que deveriam dar prazer menos entusiasmo menos prazer isso é o diagnóstico as alterações neurofisiológicas do cérebro da pessoa questões psicopatológicas também causando aquele padrão de comportamento uma pessoa que tenha por exemplo transtorno bipolar e esteja em uma fase de mania ou de hipomania talvez ela terá um comportamento impulsivo desorganizado desajustado ela não planejou necessariamente aquele comportamento o que não significa que ela não está consciente do que está fazendo talvez ela não está tendo um surto psicótico por exemplo mas ela está sendo motivada por alterações químicas e neurofisiológicas a ter um interesse maior ou a ter um comportamento mais impulsivo significa que todo indivíduo com diagnóstico de transtorno bipolar irá agir assim evidente que não estou dizendo então que ter o diagnóstico é decreto para agir assim óbvio que não estou dizendo que ter o diagnóstico de transtorno bipolar aumenta o risco cria possibilidades para que em alguns momentos por conta de alterações neurofisiológicas a pessoa em um estado de mania ou de hipomania tenha alguns comportamentos mas obviamente uma pessoa que não tem o diagnóstico de transtorno bipolar também poderá ter comportamentos com mais entusiasmo com mais empolgação comportamentos desorganizados impulsivos pensamento acelerado e assim por diante certo? acontece que ter o diagnóstico dá alguns estímulos que pode levar a pessoa a ter um comportamento destes comportamentos que não foram planejados certo? então ter um diagnóstico aumenta o risco da pessoa ter um comportamento que ela não não tem controle sobre ele portanto ter um diagnóstico de transtorno da personalidade seja ele qual for personalidade narcisista borderline histriônica esquizotípica obsessivo-compulsiva enfim criará na pessoa representará para a pessoa um risco maior um estímulo uma propensão a adotar alguns padrões de comportamento o que a associação americana de psiquiatria diz a respeito do narcisismo por exemplo do transtorno da personalidade narcisista é que este transtorno psiquiátrico é caracterizado pela ausência de empatia por pensamentos de grandiosidade e pela necessidade constante de admiração significa que o indivíduo que tem esse diagnóstico todos os dias o tempo todo ele estará agindo sem empatia buscando admiração e com propensão a pensamentos de grandiosidade não mas significa que por conta de suas características fisiopatológicas por conta das necessidades emocionais que não foram atendidas em sua infância por conta da autoimagem que ele construiu por conta da forma que ele enxerga o mundo ele provavelmente terá inclinações para agir assim em muitos contextos é justamente por isso que ele tem o diagnóstico de transtorno da personalidade narcisista se esse comportamento sem empatia comportamento de busca por admiração comportamento muitas vezes de entusiasmo ideias de grandiosidade for muito aleatório muito esporádico isso provavelmente não irá fechar os critérios diagnósticos para transtorno de personalidade até porque transtorno de personalidade por definição é um padrão recorrente constante é um comportamento que vira um padrão presente diariamente que afeta diferentes áreas da vida da pessoa de forma semelhante é aí que muitas pessoas se confundem inclusive a pessoa me fala às vezes que supõe que o marido ou que a esposa é narcisista porque em uma situação específica a pessoa agiu de um jeito que lembra o estereótipo do narcisismo se a pessoa tem o diagnóstico do transtorno da personalidade o comportamento dela está influenciado em diferentes áreas da vida e de forma muito semelhante mas como eu falei é apenas uma propensão é apenas um aumento do risco e aí a terapia a terapia cognitivo comportamental a terapia do esquema e outras abordagens elas vão permitindo que a pessoa gradativamente passe a ter um pouco mais de autocontrole a pessoa passe a ter mais discernimento a pessoa passa a entender que aqueles pensamentos que ela está tendo eles muitas vezes não são realistas eles não precisam ser alimentados e transformados em comportamento é isso que ocorre em relação a influência dos diagnósticos psiquiátricos sobre o nosso comportamento mas assim como eu falei esse vídeo seria apenas um comentário acerca daquela pergunta a pessoa me perguntou se uma pessoa sem o diagnóstico pode agir de forma entre aspas narcisista óbvio que sim espero que tenha ficado claro por que que isso acontece porque nós temos diferentes motivações ter um diagnóstico é apenas uma motivação por assim dizer só que ter um diagnóstico é uma motivação muito forte é uma inclinação é uma propensão é um risco significativo por isso a pessoa que tem o diagnóstico precisa de cuidado precisa de atenção e nós quando nos relacionamos com essas pessoas temos que lembrar disso temos que ter empatia em relação a isso como eu sempre falo dentro dos limites legais ninguém é obrigado a nada eu não sou obrigado a tolerar coisas que pra mim são invioláveis só porque a pessoa tem um diagnóstico é óbvio que não entretanto se eu escolho me relacionar com uma pessoa que eu sei que tem um diagnóstico é muito importante que eu tenha um filtro que eu tenha um discernimento e que eu lembre que muito do que a pessoa faz muitos dos comportamentos que a pessoa tem não é o caráter da pessoa é o diagnóstico dizendo assim o diagnóstico falando por ela são inclinações que ela tem por conta do seu diagnóstico lembrar disso ter autocontrole ter autorresponsabilidade em relação a isso aumenta muito a nossa capacidade civilizatória então espero que vocês pensem a respeito disso fico à disposição caso tenha alguma dúvida e gostaria de saber o que vocês acharam do tema desse vídeo e se vocês tem mais alguma dúvida que gostaria que eu abordasse em forma de vídeo também muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo e aí e aí